Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Eu sou a Verônica e este é o Histórias no Museu. 2020 é ano de eleições municipais. Que tal a gente conferir alguns vídeos com a sabedoria do Maza sobre política? Mas antes, deixe o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda muito! A gente está em 2020 e as dicas de política do Maza andam mais atuais do que nunca. Dica número 1. Fuja de promessa individual. Aquele candidato que promete o favorzinho em troca do seu voto pode usar o dinheiro público de forma errada. O personagem Raimundo do filme Jeca e a Égua Milagrosa sabe muito bem disso. Conta pra gente! Olha lá o Raimundo, ele é desse terreiro ou é do Coronel Afonso? É um coitado! Tanto faz pra lá como pra cá! Oi, seu delegado! O senhor também gosta de política? Eu sou neutro, não tenho partido. E o senhor, seu padre, por que não se candidata e eu voto no senhor? Não gosto de política! Vai muito bem! Aí, olha que pouca vergonha! Foi só falar em abertura e está começando tudo de novo. Olha lá! Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Libor está comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder. Ele é pobre. Esta cidade está perdida. O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa voltar, mas tem que voltar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. E seu homem direto, seu Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo. A Inhação do Seu Pinto. Seu Pinto ficou doente, caiu de cama, está lá Inhação passando miséria. Vê, seu Libório, agora, manda algum mantimento para os dois. Cuidado, Raimundo. Nem todas as verdades podem ser dita. Quer ver? Ô, seu Libório, não dá para você arrumar um pouco de mantimento para me levar lá para a casa do seu Pinto? Ele está muito mal. Para quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo. Só para os eleitores. Está vendo? Ele está com a razão. Não vota mais porrete nele. Vem com licença, hein? Com licença. Ah, fiada. Viu só? Aquele candidato que compra votos não ajuda os mais necessitados. Estamos de olho, hein? Dica número 2. Fique esperto com aquele candidato que se aproveita da popularidade do cidadão de bem. O Chico Fumaça que o diga. Um homem humilde. Um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem. Já, já. Já, já. O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inesoravelmente para a morte. Apoiado, muito bem. Já, já. Chega. E como reconhecimento eterno, por ter sido salvo por este homem, por este homem... Bravo. Pois é, bravo. Arrojado. Arrojado. Valoroso. Valoroso. Chico Fumaça é o maior. Chico Fumaça é o maior. Silêncio. 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 E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Chico Fumaça é o maior. E ele vale muito mais. Muito bem. Muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para nada. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Dica de número 3. No filme A Tristeza do Jeca, o Maza nos ensinou um remédio para fugir desses candidatos oportunistas. Não é nada disso. Chegou o doutorzinho, filho do coronel Polifácio, que veio ajudar ele na campanha. E o que eu tenho com isso? Não tem nada com isso. Eu não sou vereador, não sou disputado. Ah, vamos plantar batata. Eu quero é comer bacalhau. Vinícius falou com nós outra vez. Diz que a vida vai melhorar se nós botar tudo no coronel Policarpo. Escuta, vocês querem parar de encher minha cabeça com esse negócio de política, gente? Entra, prefeito. Sai, prefeito. Vocês estão se queixando. Vocês não querem trabalhar aqui, viver a custa de governo? Parece que nem eu trabalha. Dica de número 4. Fique atento aos discursos. Com as eleições, começam as propagandas na TV. Normalmente, parece que estão dizendo uma coisa. Mas, às vezes, não é bem assim, não. É aqui, meus senhores. Um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do coronel Policarpo. Eu não estou do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do coronel Policarpo? Eu estou certo, né? Está do lado? Jeca, você não está do lado do coronel Policarpo. Estou. Desde já. Vindímo-nos vitoriosos. Porque o Jeca apoia o coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não estão entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Pô, Jeca. Se o coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o coronel Policarpo? Apoio. Pode cair, velho. Se você cair, eu te segura, viu? Dica de número 5. É importante a gente fiscalizar os nossos governantes. Será que depois que esse político se elege, a gente consegue falar com ele? Conta pra gente, seu Raimundo. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós estamos desiludados para esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião. Reunião? E aí, gostaram dessas dicas do Maza para as eleições? Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos no WhatsApp, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, deixe o joinha e ative o sininho para não perder nenhuma dica. Nos ajude a manter viva a história de Amasso Mazaropi. Até a próxima. É de manhã, vou trabalhar.